Pai de Deus, abençoadas! Tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Seja bem-vindo aos novos inscritos, às novas inscritas. Sejam tudo bem-vindos. Estou com 316 inscritos no canal. Muito feliz por vocês estarem aqui acompanhando o nosso dia-a-dia, o nosso dia-a-dia na horta. Vai ter bastante novidade, bastante coisas interessantes para mim que estão passando para vocês também. Hoje eu estou aqui, sábado fazendo o quê? Adivinha, gente? Dobrando roupa e vou lavar roupa. Ganhei umas roupas de uma conhecida. Vou passar na água, né? Para tirar... Sempre tem que estar passando, né, gente? Roupa que a gente ganha, né? Vou lavar. Tem umas coisas interessantes. Bastante roupa, não? Deu? Então eu vou aproveitar e vou estar lavando agora aqui com vocês. Nesse sábado animado. E vocês aí, como que está o sábado de vocês também? Está animado igual o meu? O meu está super animado, lavando roupa. Ai, ai. Mas está bom, né, Deus? Graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo, né? Na nossa vida. Né? O que é isso? Campainha? Achou? Olá, eu sou eu. Olá, eu sou eu. Nossa. Que legal. Dor chime. Nossa, é alta? Pegou a vassoura? Olá, eu sou eu. Olha eu gritando aqui, gente. É. Então, está super... Ai, por que desliguei isso? Pronto. Legal, né? Acho que tem que ter a outra parte que vai ir a parte de dentro, né? Não sei. Não, essa fica dentro e tem uma que tem que ficar lá fora, né? Essa fica dentro e a outra fica lá fora, né? Eu acho que é do sensor. Será? Tem que ver na internet. Sei lá, gente. Se alguém souber aí como funciona. Mas acho que tem que ter mais uma parte, né? Então, é isso. Eu estou desocupando a água do tanque. Pra mim, já começar a lavagem. Eu sempre lavo o tanque com vassoura. O fundo dele. O meu é... O fundo dele que... É igual a máquina, né? A roda é no fundo. Eu prefiro. Porque ele lava melhor as roupas. Eu acho mais prático. E a roupa fica mais limpa do que aquele que bate aqui no lado. Esperar ele desocupar aqui e já vou começar a bater. Vou já dobrando a roupa da neném também. É, a dona de casa não para, né? Nem no sábado, no feriado, não tem parada. É serviço a semana inteira. Semana inteira. Se você caçar coisa aí na sua casa, certeza vai ter coisa pra fazer. Né? Nunca tem nada pra fazer, dona de casa. Tem que ter um servicinho, uma coisinha ou outra. Tem que fazer, né, gente? Eu quero ir pro mercado daqui a pouco, se Deus quiser. Não molhei a horta hoje, gente. Que não, acho que eu não vou molhar. Hoje eu não vou estar molhando ela. Eu já molhei ontem e aguhei bem ela, né? Se bem que hoje fez um sol de rachar. Mas não vou molhar. Hoje eu não vou. Não vou porque... Hoje eu não tô querendo nem molhar, não. Deixar sem molhar. Vou deixar sem molhar. A meta minha, pra aqueles novos inscritos que ainda não sabem, a minha meta é chegar a um milhão de inscritos. Vamos ver, com a ajuda de Deus ali, de vocês aí do outro lado do canal, pode ser que eu consiga, né, gente? Nada é impossível, né? E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se inscreve aqui no canal, ó. Se você apertar aqui, se inscrever. Aí você se inscreve no canal. Aí você assina, tem um sininho aí. Você aperta o sininho, ativa o sininho. Que toda vez que o YouTube liberar vídeo aqui do canal, você vai ser a primeira a estar vendo os vídeos, tá bom, gente? Fica à vontade, o canal é nosso aqui. Pode ficar à vontade, é tudo nosso aqui, tá, gente? Deixa eu continuar aqui. Sábado animado! É graça de Deus! Ai, tá meio úmido, algumas roupas. Se tiver úmido, eu deixo pendurado. Só quero tirar o pó, né? Ficou dois dias aqui na área gourmet. Enche de pó. Gente, daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês o lírio. O lírio. Ficou lindo depois que eu fiz aquela limpeza nele. Faça aí também, hein? Vocês vão ver a diferença que fica. Fica muito bonito. E ontem eu esqueci de mostrar a rosa pra vocês. Hoje eu vou mostrar. Né? A rosa, a roseira, que tá com a rosa linda. Ai, eu sou apaixonada pela rosa. Rosa vermelha ganha meu coração. Sou apaixonada. Acho tão bonita. E o cheiro dela, ela bate o cheiro bem de manhãzinha. De manhãzinha que você sente o cheiro da rosa. Inala o cheiro. Ai, coisa de manhãzinha. Ai, como que pode, né, gente? Maravilhoso. Muito bonito. Meu abacateiro tá cheio de flor. Né? Primavera tá chegando, né? Então começa a florir tudo, né? Tudo começa a florir. E que essa primavera que vai chegar com esse novo mês, que vai chegar esse mês de agosto que já chegou, possa chegar com bênçãos, né? Na nossa vida. Com bastante bênçãos de Deus. Que Deus venha abençoar, né, nossa vida, né, gente? E sem Deus, nós não somos nada nesse mundo, né? Então vamos pedir, agradecer. Que Deus abençoe, né? Mais um mês aí que tá vindo. E que Deus passe com nós também, mais esse mês, né? Hoje, agora já é quatro, cinco horas da tarde. Ontem eu vim desfiado, ontem, ontem eu vim desfiado pra uma... Nem conheço. Aí do cima aí dos prédios. Coloquei a me pagar. Até agora não vem. Comprou alface. Comprou capim cidrão. Coloquei a vinhoa. Ontem não vem. Hoje também não deu as caras. Ai, gente, eu não sei. Acho que eu vou parar de vender fiado, viu? Porque a gente vende na boa intenção de querer ajudar a pessoa, né? E a pessoa dá esse calote na gente, né? Eu acho que eu não vou vender mais, não. Porque já é tão pouquinho, né, gente? Vamos ver se ela aparece. Mas acho que não vai aparecer esse final de semana, não. Eu tenho o WhatsApp dela, mas não vou mandar mensagem, não. Porque ela sabe, né? Que tá devendo. E falou que ia vir. Não venho. Não deu satisfação também. Complicado, né? A gente quer ajudar, mas... Pode ser que tenha acontecido alguma coisa também, né? Aí custava mandar uma mensagem. Falar, ó, não vim ontem. Mas eu vou outro dia, né? Falava assim, né, gente? Pra dar uma satisfação, né? Já comecei a encher. Já vou pôr minhas roupas. Ah, é, ó. Vem bastante coisa. Tem coisa que eu não usei, ó. Camisa. Roupa boa, né? Mas é bom a gente tá sempre lavando, né, gente? Olha. Que beletinho. Eu gosto de tá lavando as coisas. Né? Aí. Pra mim, eu tá na horta, é bom. E vou rolar pra boa. Vou lavar. Ai, que beleza. Olha, lindo. Adorei. Na semana passada, Nessa semana mesmo, quinta-feira, doei bastante roupa pra minha vizinha pra levar também. Meu esposo também tirou bastante camisa, hein? Camisa do Guará Roupa. É assim, gente. Aí que dá, e Deus dá de volta. Né? É assim que funciona. Você tem aí também na sua casa, doa pra quem tá precisando. Dá pra quem precisa. Você também vai receber o que você tá precisando. Olha, gente. Vai esse monte aqui, ó. Foi coisa boa. Ó. Camisa polo. Teve o menino da igreja. Ó. Roupas boas, ó. Já vou passar uma água. Aí já. Fica limpinha, né? Olha, gostei dessa saia aqui. Olha que saiana, linda. De babado. Linda a saia. Olha. Bonita. Camisa. Eu vou fazer uma limpa nos guarda-roupas aqui das crianças, do meu. Pra tirar o que não vai usar. Pra dar também. Porque eu sempre tô fazendo, sabe? Mas se a gente ganha, então, gente, eu vou tirando. O que não usa, vou tirando, descartando, né? Não tem necessidade pra ficar com um monte de roupa parada. Ó. Tem calçadinha, gente. Ó. Aqui na minha escola, já vou poder pra bater. Calça boa, jeans, sabe? É isso aí, gente. Hoje o meu dia tá sendo aqui, por isso que eu não fui lá na horta. Cuidei aqui das galinhas, deu um... Descansei também, né, gente? Cansa também, né? Agora eu vou bater roupa agora à noite. Já tá escurecendo. Tá bom? Vou dar o sabão. Tô usando esse sabão aqui, Tiki San. Ó. Tô usando esse, sei que é bom, viu? Tá mais barato que o brilhante, que eu gosto do brilhante, né? Mas eu achei que esse que tava mais barato, bem mais barato. Falei 12. Tiki San tá 20. Aí eu tô usando esse agora. Tá bom? Eu vou tirar a roupa de cama também pra lavar. Ha! Galinha lá, tão cheio de piolinho. Encheu. Eu pus a mão assim, encheu minha mão de piolinho andando. Ah! Aí já fui, já pedi o veneno lá na casa de ração. Trouxeram o pacotinho. É... 50 para o pacotinho, o tefão. E já taquei lá. Vamos ver amanhã como que vai tá. É as galinhas que tá choca, né? Eu passei nelas também. Então elas não vendas ficar no ninho. Olha que linda lá a peperomia, ó. Depois que eu coisei, olha que maravilha que fica. Ficou linda. Deixa eu mostrar aqui já, mudando de assunto. Mudando de pato pra ganso. Ó. Olha aqui, ó. Olha que linda. Olha, depois que eu mexi ontem, ó. Olha que maravilha. Ficaram felizes até. Olha que beleza. E deixa eu finalizar aqui com essa belezura aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Ela tá alta. Olha que maravilha. Tem mais uma bem lá na ponta, outra aqui na parede. Outra vai abrir ali. E é isso aí, gente. Deus abençoe. Esse foi um vídeo aqui da via que eu tô fazendo aqui. Por isso que eu não apareci hoje, que eu não fui na horta. tô aqui trabalhando, tá? Da dona de casa. Eu tô só de dona de casa. Não tô de dona de horta, tá bom, gente? Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.